Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias, em Gabaon, O Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito. Povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo. Capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou o Senhor. E Deus disse a Salomão Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas e nem a morte dos teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, Vou satisfazer o teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente. Como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor Palavra do Senhor